Olá! Hoje eu vou ensinar para vocês uma receita de um creme branco com calda de ameixa. É uma receita muito fácil de fazer e muito gostosa. Então, lápis e papel na mão e anote os ingredientes. 2 litros de leite, 2 latas de leite condensado, 2 vidros de leite de coco, 6 colheres de amido de milho, 200 gramas de ameixa, 1 xícara de açúcar e 1 copo de água. Em primeiro lugar, nós vamos preparar a calda de ameixas. Nós vamos colocar as ameixas picadas, a água e o açúcar. Levar ao fogo para ferver mais ou menos uns 10 minutos. Enquanto a calda ferve, nós vamos preparar o creme. Vamos então ao preparo do nosso creme. Em uma panela, nós vamos colocar o leite, deixando um pouquinho do leite para dissolver o amido de milho. O amido tem que ser dissolvido separadamente, para que depois não fique grosso o creme, não crie pelotas no creme. Bem, já dissolvido o amido, nós colocamos juntamente com o leite. Agora vamos adicionar o leite de coco e o leite condensado. Vamos levar ao fogo, mexendo sem parar, até levantar a fervura. Bom, assim que levantar a fervura, a gente mexe por mais uns 5 minutos, mais ou menos, e já desliga o fogo. E está pronto o nosso creme branco. Bem, depois da calda estar pronta, nós vamos colocar um pouquinho da calda com ameixa no potinho. Bem, essa foi a nossa sugestão de hoje. Você deverá servi-lo gelado. E este e outros pratos, você poderá estar encomendando. Nós trabalhamos também com marmitex diariamente, marmitas mensais. Trabalhamos com festas, festas infantis, jantares, casamentos e outros eventos. É só ligar e fazer a sua encomenda. Música Música Música